Cresci sozinha nas ruas abandonada Uma criança com fome de sobreviver Em meio à miséria conheci a bará e Sobrevivendo nas ruas de Rokungá Mas eu vi todos partir Permaneceu só eu e Rengi Prometemos que não acabaremos assim E treinamos pra ser Shinigami E de repente adotada pela família nobre E desde então que eu cheguei é o meu sobrenome Na décima terceira de vez um contente ganhei Um amigo que não será substituto por ninguém Naquele dia um rolo com seu will Pude ver quando sua vida se esvaiu Carrego essa culpa no meu coração Por ter a sua morte nas minhas mãos Quando sentir frio se lembre de mim Tema e saiba que esse é seu fim Frio Minha banca é congelar, congelar, congelar Tema quando nevar, quando nevar, quando nevar Lutar contra o mal, rolo é seu final Melhor fugir quando a temperatura cai Sou Shinigami, Shinigami Congele diante da minha banca Parece poder ao Ichigo me torna fugitiva Prepararam uma execução pra mim Parece que eu já não tenho saída Me acolhar, então você tá aqui Escolheram você pra me levar Você esforçou nenhum, mas por favor, não mate ele Você já percebeu que ele não pode te derrotar E vou um futuro realmente impressionar Me revelar duas em um traidor E no fim eu fui perdoada Pra devolver o meu poder, meu treino começou Sou Denoshira e o que é seu poder da minha espada Minha banca é congelar, congelar, congelar Tema quando nevar, quando nevar, quando nevar Lutar contra o mal, rolo é seu final Melhor fugir quando a temperatura cai Sou Shinigami, Shinigami Congele diante da minha banca Me interessa se você não conhece ou não Se você é algum tipo de deus, você vai pagar Pra proteger o biakunya, eu não vou ficar pra trás Sou Denoshira yuki, bom, cai